Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Paula, lá do Sem Mário José. O vídeo-aula de hoje é Contação de História. Eu trouxe uma história bem bacana. É o Oscar e o Rei da Lama. Vocês sabem o que é lama, né? Quando chove, quando molha tudo, né? E fica bem lemacento. Então, vamos lá? Um dia, os animais resolveram brincar de rei e tiveram um problema. O Gambarosco não quis compartilhar a coroa. Olha lá, os animais. E essa seria a tal coroa. Ele não queria compartilhar. Eu sou o rei e ordeno que vocês brinquem comigo, gritou o Orozco. Com aperto o lance, ninguém obedeceu. E ninguém, sem nenhuma companhia para brincar, ele decidiu explorar o que havia em cima do rei. Olha lá. Ninguém queria brincar com ele. Ele não queria dividir a coroa. Seria uma brincadeira chata, né? Só ele de rei. Aquele riacho seco até que era um lugar divertido. Esse será meu reino e eu serei um grande rei, pensou o Oscar. Olha lá. Ele no riacho. Bem grande. Tudo bem legal. E lá no riacho, descendo, pulando, subindo. Mas como não tinha nenhum amigo com quem compartilhar seu reino, ele decidiu voltar para casa. Ah, brincar sozinho nem é tão legal. Ele estava meio triste. Enquanto eu procurava o caminho e devolto, teve uma grande surpresa. Quem será que vive naquele castelo? Olha lá. Ele achou um castelão. Ninguém mais, ninguém menos do que o rei de verdade. Sou o Cirilo 1. Seja bem-vindo ao meu glorioso rei. Disse o rei. Qual é o nome, seu nome e o grande rei dos gambás? Sou o Oscar 1. Respondeu com um risinho entre os dentes. Olha lá. Os reis se encontrando. Mas o Oscar era um rei de brinquedo, de brincadeira. É a primeira vez que outro rei vem me visitar, disse Cirilo. Tenho certeza que gostaria desse magnífico castelo. Eu vou construir com as minhas próprias garras. Vamos nos divertir muito nesse lugar, pensou o Oscar. Olha, o castelo era imenso. Mas logo descobriu que estava restritivo, proibido, tocar em qualquer parte maravilhoso daquele reino. Não podia tocar nas coisas. Então não haveria diversão por ali. Nem era permitido escalar, nem correr e muito menos escorregar. Oscar ficou muito chateado, pois não tinha nada a fazer. Finalmente chegaram ao Salão do Tesouro. Oscar ficou impressionado ao ver tantos brinquedos. E num impulso, correu na direção deles. Mas outra vez levou uma terrível bronca. Olha lá. Um monte de brinquedo, mas Oscar não poderia brincar. Não é permitido por motivo algum brincar em meu castelo, exclamou Cirilo. Ser rei não é nada divertido, disse Oscar. Divertidos, os reis não buscam diversão e sim glória, para que nossos nomes sejam lembrados para sempre. Para a surpresa de Cirilo, Oscar abriu mão de sua coroa, preferindo a diversão do que a glória. Nesse momento, perceberam nuvens carregadas se aproximando. Fique tranquilo, amigo. Estamos seguros, nada pode destruir meu castelo, afirmou o rei. Mas nesse dia choveu, 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 como nunca tinha chovido antes. Choveu, choveu. E o reino do Cirilo virou uma grande montanha de lama. Parecia que nada podia consolar o pobre rei, que acreditava ter perdido tudo. Mas Oscar aproveitou e jogou no amigo. Olha lá, a grande lama que se formou. Porque o castelo era feito de terra. Um bom punhado de lama. E tudo se resolveu. Cirilo teve uma estranha sensação. Cruioso, apanhou outro punhado do seu reino. Olha lá. E eles começaram a brincar de jogar lama um no outro. E jogou de volta no amigo. Foi nesse instante que o rei descobriu a diversão. Desde então, Oscar sempre observava as nuvens esperando pela chuvarada. E com certeza, quando a chuva terminar, os amigos estão brincando. Estarão brincando na lama. Olha lá. Então, eles adoravam que a chuva vinha. Para brincar de lama. E assim, termina a história. Os amigos nunca mais quiseram brincar de ser rei. Porque ser rei não é nada divertido. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, criança.